Que o Espírito Santo vos guarde, vos proteja e que o Senhor venha fazer um milagre nas nossas vidas, um milagre nas nossas famílias, amém? Glória a Deus, oremos em nome de Jesus. Senhor Jesus, Espírito Santo, Pai, nesta manhã, meu Deus, glória a Deus, mais uma vez eu me coloco, Senhor, de joelho, por esta causa, meu Pai, a causa deste irmão, desta irmã, que está ouvindo esta oração, seja, meu Deus, no YouTube, seja, meu Deus, glória a Deus, aleluia, por o grupo, Senhor, de oração, do WhatsApp, seja, meu Deus, glória a Deus, aleluia, no Brasil ou fora do Brasil, Pai. Seja, Senhor, em outros, aleluia, países, Pai, assim como este canal tem chegado, proporcionado, Deus amado, a países que eu nunca pensei, ó Deus, que iria chegar, Deus, mas lá eles têm acompanhado também, Jesus. Meu Deus, meu Deus, isso é um impossível acontecendo, porque jamais, meu Senhor, glória a Deus, pisei em um país como esse, como os Estados Unidos, como o Paraguai, como o Peru, mas, aleluia, o Senhor nos concedeu essa ferramenta no YouTube que tem levado, Senhor, a todo mundo, Jesus, a nossas orações, Deus, os louvores que aí no canal está, Pai. Obrigado, Jesus, pelos irmãos e irmãs que têm orado conosco, meu Pai, no grupo. Ó Deus amado, obrigado, Senhor Jesus, pelos irmãos e irmãs que têm orado conosco na igreja, que têm, Senhor Jesus, compartilhado a sua fé, têm nos ajudado, meu Deus, Glória a Deus, aleluia, Pai, a chegar até aqui, porque, aleluia, em primeiro lugar, eu agradeço a Ti, porque sem Ti nada podemos fazer. Obrigado pelo Teu milagre, obrigado pela Tua mão estendida, obrigado por cada milagre que o Senhor operaste, meu Senhor, curando, libertando, batizando. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida e vida com abundância, pelo sono, meu Deus, a qual o Senhor dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Obrigado pela família, obrigado, Senhor Jesus, pela esposa, pelos filhos. Obrigado pelo meu filho, minha filha, obrigado, Senhor Jesus, por cada um, meu Deus, que o Senhor Jesus levantou, meu Pai, para estar conosco em oração, na obra. Sim, Jesus, eu te agradeço pela vida dos Teus filhos, das Tuas filhas, a qual, meu Deus, eu for mencionar nomes aqui. É uma lista muito grande, mas graças te dou. Quando o Senhor nos diz, meu Senhor, na oração, meu Pai, que o Senhor ensinou ao discípulo, dizendo, Pai Nosso, glória a Deus que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos dos males, pois Teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Jesus amado, nesta manhã, nesse dia, nessa madrugada, Deus, o horário que esta pessoa estiver ouvindo este áudio, pode ser agora à tarde, pode ser, meu Senhor, glória a Deus, aleluia, outra data, meu Deus, não a data de hoje, mas pode ser, Senhor Jesus, que esta oração, também alcance, meu Pai, aquele Jesus, que o labar que te que soube a darabássia. Ó, meu Pai, que esteja, Senhor Jesus, aprisionado, meu Deus, nas trevas do pecado, das drogas, da pornografia, da criminalidade. Deus, que esta oração veja alcançar, Jesus, corações inalcançáveis pela igreja, templo, pela igreja, Senhor de quatro paredes, aonde, meu Senhor, o Senhor, meu Deus, nos ensinou, é que a igreja é aquela que é lavada e remida no sangue de Jesus. A igreja do Senhor Jesus, meu Deus, não é uma igreja mundana, não é uma igreja, aleluia, que se apega com as coisas dessa terra, desta vida, mas é uma igreja, Senhor, que se, aleluia, se divorciou do mundanismo pecaminoso, das vaidades pecaminosas, que, aleluia, se separou, meu Deus, das baladas, seja ela gospel ou mundana, baladas, é tudo balada, meu Pai. A igreja do Senhor, ela é simples, a igreja do Senhor, ela é limpa, ela é pura, ela busca o Senhor em oração, no seu quarto, no seu aposento, em oculto, para que o Senhor venha a recompensar em público. A igreja do Senhor é diferente, meu Deus, ela tem o brilho do Teu Espírito no seu solo, no seu corpo, na sua vida. E se a igreja do Senhor, meu Deus, aleluia, oh, meu Pai, não, aleluia, glória de resplandecer, não, glória, Jesus, mostrar a imagem do nosso Senhor Jesus em nós. Oh, meu Deus, nós somos igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, ela parece com Jesus. Nós olhamos para Ele e para ela, e vemos, meu Senhor, a obediência, o temor. Assim, meu Deus, como as pessoas olhavam e vi o Senhor na vida de Pedro, na vida de Maria, na vida, Senhor Jesus, de Isabel, na vida de João, na vida, Senhor Jesus, aleluia, de Tiago, na vida, Senhor Jesus, de Estevão, a Tua glória resplandecia, a Tua glória envolvia. Oh, Januque sou, ah, mandaia sou, não é diferente agora, meu Pai, nos nossos dias atuais. Oh, meu Pai, precisamos resplandecer Cristo em nós. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, resplandecer, meu Deus, a Tua glória sobre esta casa, esta família, sobre este irmão, esta irmã, esta pessoa, que se encontra desenganada, acamada, que se encontra, meu Senhor, enfermo, enferma, essa criança, meu Deus, que se encontra aprisionada. Oh, meu Pai, nós temos visto, Senhora, oh, meu Deus, quantos escândalos, quantos, meu Senhor, mortandade, quantos roubos, quantos maltratos, oh, Deus, a crianças e adolescentes, quanta tortura, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, aleluia, visita o mundo do crime, a cadeia, aonde, meu Deus, tem facções, meu Pai, seja qual facção for, que o Teu Espírito Santo jogue por terra, meu Pai, todo espírito imundo, tudo aquilo, meu Deus, glória a Jesus, que tem usado este traficante, esta pessoa para torturar, matar e roubar. Deus, a Tua palavra nos diz, meu Senhor, glória a Jesus, aleluia, que o Senhor se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Não é diferente nesta hora, Jesus, alcança, meu Senhor, aquele coração inalcançável, aquele coração, meu Deus, que não permite, glória a Deus, aleluia, aleluia, Pai, que nós vinhamos falar de Jesus para Ele, que alguém vim falar de Jesus para Ele, Ele já ameaça de morte, Ele já ameaça, meu Deus, escorraçar, matar, oprimir, Jesus amado, Espírito Santo, o Senhor sabe, meu Deus, glória a Jesus, que sem Ti nada podemos fazer, não adianta, meu Deus, aleluia, o homem faz os planos, mas a confirmação vem do Senhor Jesus, Espírito Santo, eu quero orar por todos os inscritos deste canal, todos aqueles, ó Deus, que ainda não são inscritos, mas têm ouvido, estão ouvindo este áudio, Pai, nesta hora, em nome de Jesus Cristo, Deus, aqueles que não entendem, meu Senhor, as palavras que estou falando, porque talvez, meu Deus, são ingleses, são espanhóis, são bolivianos, são paraguaio, são, meu Deus, glória a Deus de outros países, ó Deus, mas a Tua unção alcança eles agora, somente eles ouvirem este áudio, que o Teu milagre, Senhor, aconteça, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito venha sobre eles agora, em nome de Jesus, curando, libertando, em nome de Jesus, que toda potestade satânica, meu Pai, eu repreendo, porque escrito estar, que esta oração, glória a Jesus, aleluia, pode muito em seus efeitos, escrito estar, meu Deus, que esta casta de demônio não sai com jejum, a não ser com jejum e oração, por isso o repreendo saia, toda casta de demônio, de morte, mortandade, Covid-19, saia, todo demônio de aleluia, de que tem, aleluia, aprisionado esta pessoa, para torturar, matar e destruir, eu Teu repreendo saia, Jesus faz a obra, Espírito Santo, no corpo, no sangue, na cabeça, na mente desta pessoa, que está com dor de cabeça, que está com leucemia, meu Deus, que está Senhor, com câncer na garganta, no corpo, Deus, as pessoas que está Senhor, enferma com Covid-19, no pulmão, no corpo, na mente, no cérebro, Deus amado, que o Teu Espírito Santo, venha queimar todo o mal, em nome de Jesus Cristo, saia, eu repreendo, saia demônio, enfermidade, morte, saia, saia deste lado, desta família, é você Satanás, que tem oprimido esta pessoa, em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo, saia, oh Jesus amado, manifesta a Tua mão, Senhor, por este canal, manifesta a Tua glória, ah, meu Deus, por este canal, manifesta, Deus, a Tua vontade, Senhor, a nossa vida, Senhor, através deste canal, que o Senhor, venha alcançar, meu Pai, Deus, essa criança, meu Deus, que pede socorro, porque, meu Deus, muitas vezes, tem sido oprimida, espancada, muitas vezes, tem sido, Senhor Jesus, violentada, o Teu sangue, a poder, para repreender esses demônios, de estupro, de pornografia, prostituição, saia, demônios, saia deste lado, esta família, saia, em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo, Jesus amado, não há, Senhor, casa, lugar, não há, caverna, não há, Senhor Jesus, esconderijo, que os Teus olhos, não alcance, porque a Tua palavra, nos diz, meu Deus, que o Senhor, contempla toda a terra, nós estamos embaixo, o Senhor em cima, meu Pai, o Senhor vê tudo, meu Deus, e é o Senhor quem faz tudo em todos, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu te peço, Senhor, ame, calabantúria, o Teu milagre, a Tua compaixão, meu Deus, na vida desta pessoa, assim como o Senhor operaste, meu Senhor, curas e libertações, nessa pandemia, não é diferente agora, nesses dias, visita esse hospital, Deus, onde essa pessoa está acamada, deitada, internada, está, Senhor, muitas vezes procurando algo, para ver, para escutar, ouvir, encontrou, meu Deus de canal, encontrou, Senhor, meu Pai, esta oração, eita, meu Deus, fala com ela, Jesus, fala com ele, Jesus, meu Senhor, eu tenho poder, meu Pai, glória a Deus, para, aleluia, falar na alma, no íntimo, no espírito, na mente, no coração, o Senhor tem poder, Jesus, para, aleluia, glória a Deus, arrancar, meu Pai, toda a casta, tudo aquilo que tem oprimido, essa casta, essa família, essa pessoa, seja onde ela estiver, confirma a tua obra, Jesus, eu quero orar, meu Deus, para essa pessoa encarceirada, essa pessoa, Senhor Jesus, que muitas vezes está presa, no mundo do crime, das drogas, no mundo, Senhor Jesus, da depressão, o sangue de Jesus tem poder, em nome de Jesus Cristo, coloca a mão sobre a cabeça, sobre o teu peito, sobre a dor, em nome de Jesus, Jesus, o Espírito Santo, vai te visitar, e se você crer, nesta oração, não é data, é atualidade, não é o momento, é aleluia, você ouvir esta oração, o Espírito Santo, vai te visitar, se você crer, tudo é possível, aquele que creia, creia, que o Senhor Jesus, vai estar te visitando, aí, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que a mão deste irmão, meu Pai, seja a tua mão, sobre a cabeça dele, sobre esta enfermidade, sobre, meu Deus, este sangue, que não para, Senhor, de escorrer, estanca, Jesus, este sangue, estanca, Senhor Jesus, esta hemorragia, Jesus vai queimando, meu Pai, todo o mal, agora, em nome de Jesus Cristo, saia, todo o espírito de morte, mundanismo, pecado, orgia, saia, demônios, de pornografia, prostituição, adultério, saia, demônios, você que tem matado, roubado e destruído, eu te reprendo, saia desta casa, desta família, deste lar, deste hospital, saia, saia, demônios de mortandade, é você que tem glória a Deus, pairado sobre esta casa, para glória a Deus, aleluia, criar contenda, dissensão, briga entre o casal, separação, adeco, derreço, e alabantu, que alabastéria, eu oro, meu Deus, por esta criança, meu Senhor, que está sendo acometida, meu Deus, de tantos males, ó Deus, ô Jesus, Senhor, sabe do que eu estou falando, Pai, guarda esta menina, guarda este menino, essa criança, que está no ventre, desta mãe, agora, meu Deus, olha aí, ouvi esta oração, começou a se mexer, se bater, o sangue de Jesus, tem poder, Jesus, desenrola o cordão, ombilical, glória a Deus, no pescoço, dessa criança, meu Pai, ajeita ela, para um parto normal, um parto tranquilo, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, mandegue, ó Deus, aonde ela estiver, meu Pai, ouvir neste áudio, esta oração, no hospital, ó Deus, em casa, que o Teu soube, que a nefácia, que a lei do Teu Espírito, venha visitar, acalmar, Jesus, glória a Deus, aleluia, vai anestesiando toda a dor, no joelho, toda a má circulação, vem a circular sangue, circula, meu Deus, todo derrame, na cabeça dessa pessoa, infarto, fulminante, o sangue de Jesus tem poder, e cala a bastéria, para trazer de volta esta vida, ressuscitar esta pessoa, em nome de Jesus Cristo, a Deus eu oro, e por este irmão, esta irmã, por essa criança, por essa pessoa, que acreditou, meu Pai, nessa, na minha fraca pessoa, neste pequenito canal, nesse pequeno canal, canal tão pequeno, meu Pai, que aleluia, glória a Deus, não cheguei ainda, nem aleluia, em quinhentos inscritos, meu Deus, é um vulto, no meio dos canais, dos canais tão grandes, dos canais, meu Deus, com milhares, e milhares de inscritos, ô meu Senhor, mas aleluia, o Senhor usa os pequenos, para confundir os grandes, também, em nome de Jesus Cristo, ô Deus amado, ajuda essa pessoa, a se arrepender, dos seus pecados, se arrepender, da sua orgia, da sua pornografia, ajuda essa pessoa, a se arrepender, das suas mentiras, dos seus roubos, dos seus enganos, Jesus amado, glória a Deus, e te aceitar, como o único, e suficiente salvador, e ela vai ver, ele vai ver, que as coisas vão mudar, a vista dele agora, somente ele, ia fazer esta oração, comigo, meu Pai, a vista dele, vai clarear, ele vai começar a ver, meu Deus, o teu milagre, agora, agindo na vida dele, ei terra, subi que lá pra caia, irmão e irmã, glória a Deus, aleluia, aceita, aleluia, esta oração, aceita, glória a Deus, aleluia, o pacto, de servir, a palavra de Jesus, e as coisas vão mudar, na tua vida, creia, abandona, aí, a tua idolatria, os teus ídolos, abandona, glória a Deus, a tua feitiçaria, em nome de Jesus Cristo, abandona, a tua glória a Deus, festa de orgia, aleluia, glória a Deus, de balada, de bagunça, de bebida, bebida alcoólica, droga, aleluia, LSD, todo tipo de química, abandona, aí, faz o conserto com Jesus, agora, aleluia, glória a Deus, que você vai ver, que Jesus vai te curar, vai te restaurar, vai te sarar, e você vai ser uma benção, uma tocha acesa, na mão de Deus, em nome de Jesus Cristo, eu vou orar por você agora, fala comigo assim, glória a Deus, Jesus, perdoa meus pecados, sara minha alma, Jesus, eu prometo te servir, seguir a tua palavra, eu prometo, Senhor Jesus, ler as tuas escrituras, e seguir as tuas palavras, meu Deus, me ajuda a ler, glória a Deus, aleluia, as tuas palavras, e temer e obedecer, em nome de Jesus Cristo, escreve o meu nome, no livro da vida, e sela com teu sangue, para o grande dia, da vida eterna, e da ressurreição dos mortos, Jesus, me tira do engano, do candomblé, do cardecismo, meu Deus, do engano, Senhor Jesus, das leituras mundanas, dos deuses, que não são Deus, como glória a Deus, os deuses mundanos, meu Deus, de todos os países, porque há um só Deus, uma só fé, e um só batismo, conforme São Mateus, capítulo 28, o Senhor nos ensina, meu Deus, ide, ide por todo mundo, e batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, obedecendo, ensinando, a guardar todas as coisas, glória a Jesus, aleluia, até a consumação dos séculos, eu estarei convosco, até a consumação dos séculos, amém, glória a Jesus, aleluia, oh meu Pai, escreve o nome deste irmão, desta irmã, no livro da vida, selo com teu sangue, para o grande dia da vida eterna, e da ressurreição dos mortos, meu Pai, que glória a Deus, ela não venha se desviar, e não venha se desviar, meu Deus, da tua palavra, até o fim, em nome de Jesus, amém, que o Espírito Santo, vos console, vos perdoe, e vos cure, nesta hora, em nome de Jesus Cristo, talvez, estou falando aqui, orando com milhões e milhões, que não vão rejeitar esta oração, vão ignorar, mas glória a Deus, faz uma prova com Jesus, se Jesus, glória a Deus, aleluia, não operar na sua vida, aleluia, glória a Deus, Deus, ah, meu Pai, em vão, estou aqui orando, mas se Jesus operar na sua vida, Jesus está vivo, para te socorrer, amém, e te salvar, em nome de Jesus Cristo, irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos vocês que crê, que está conosco, aí no canal do YouTube, que está conosco, glória a Deus, no grupo de oração, que Deus abençoe as vossas vidas, que o Espírito Santo, possa falar mais em cada coração, em nome de Jesus, eu agradeço, esse momento, e eu creio que, glória a Deus, aleluia, mais orações aí, entraremos, todos os dias, como tenho orado, em nome de Jesus, Deus abençoe, fique todos na paz, Senhor Jesus, graças a Deus.